Olá, sou a Francine Godoy, falo da Bulgária e vou vos apresentar as notícias selecionadas pelo ItGlobe para hoje. Nossa primeira notícia nos conta que cientistas da Universidade de Linköping, na Suécia, desenvolveram um novo material semelhante ao papel e que tem a capacidade de armazenar energia. O papel-energia tem grande flexibilidade e força. Com apenas meio milímetro de espessura, tem a mesma capacidade de armazenamento de energia que muitas baterias encontradas nos dispositivos eletrônicos atuais. Também pode ser recarregado centenas de vezes, com cada carga demorando apenas poucos segundos. Diferente das outras baterias, que são feitas com metais pesados, O papel-energia é leve e a prova d'água, feito com a renovável celulose e outros polímeros abundantes. O desafio agora dos pesquisadores é encontrar um processo para desenvolver a produção industrial em larga escala para o papel-energia. Interessante, não é? Nossa segunda notícia nos conta que o Rio Reno, na Europa, apresenta pesada poluição com microplásticos. A Universidade de Basel descobriu que uma das mais altas concentrações de microplásticos do mundo está principalmente nas áreas entre Basel e Roterdã, no Rio Reno. Os microplásticos são partículas plásticas de menos de 5 milímetros e podem ser encontradas atualmente em todos os corpos d'água do mundo. É o resultado da poluição por indústrias e resíduos de plásticos ou através do descarte e lavagem de produtos de cuidados pessoais e cosmética que contém os tais micropartículas. 820 quilômetros do rio foram analisadas. E a zona metropolitana do Reno-Rur é a mais afetada e apresenta um pico de 5 vezes maior concentração que a média. Cerca de 80% da poluição dos oceanos é proveniente dos rios e estimam que o Reno contribua com aproximadamente 10 toneladas de partículas plásticas no Mar do Norte. Esta notícia não é assim nada animadora. Nossa terceira notícia nos conta que pesquisadores do Instituto de Pesquisa em Ciência Alimentar de Madrid descobriram que o aroma e principalmente o sabor do vinho são determinados por micróbrios que vivem em nossas bocas. As uvas contêm compostos químicos chamados percussores aromáticos que são principalmente detectados pelos nossos nariz, pois precisam de uma reação química para serem liberados. Sabe-se que este processo de produção do vinho consegue liberar algum dos sabores das uvas e quando o vinho é servido e em contato com o oxigênio, outros aromas então são desenvolvidos. Contudo, muitos aromas somente aparecem durante a degustação em si e chegam ao nosso nariz por meio da parte de trás da nossa garganta. Os pesquisadores descobriram que durante este processo, as bactérias que vivem em nossa saliva ajudam a liberar moléculas de aromas específicas. Isso explica, por exemplo, porque não devemos beber vinho logo após escovar os dentes, já que a pasta de dentes mata muitas dessas bactérias em nossa saliva e assim não sentimos bem o sabor e o aroma do vinho em questão. Os pesquisadores também ressaltaram que diferenças interpessoais na flora bacteriana de saliva também gera diferentes percepções de aroma. Assim, um vinho pode com certeza ter mais intenso ou melhor sabor para uma pessoa do que para outra. Interessante, não é? Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no ItoGlobo e para saber mais sobre estas e outras notícias, visitem nosso website.